Olá, estamos aqui num frio tremendo, hoje pela manhã já estava 3 graus, agora está 7, estamos em Toledo, na Espanha, viemos para pregar nesse local. No entanto, Toledo já foi a capital da Espanha, essa cidade linda que você vê atrás de mim. É arquitetônica, é linda, é uma cidade antiga, bonita demais, muito bem feita. Mas por que eu escolhi esse local para mandar um recado de 3 minutos para você? Eu estou no pináculo de um espaço, esse pináculo aqui me lembra um outro pináculo que a Bíblia fala. E eu vou ler o que está escrito em Mateus capítulo 4. Me enche o coração de pensar que Deus nos dá oportunidades de estarmos pensando em coisas, todo o tempo, em todo lugar, relacionados ao nosso Jesus. Diz assim, Mateus 4, verso 6 em diante. Diz-lhe também o inimigo, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Diz-lhe então Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que os anjos chegaram e o serviram. O que eu gostaria de comentar com vocês é que das três tentações que o Senhor Deus teve que passar, porque o Espírito Santo o levou para ser tentado, eu fico pensando nas situações que nós mesmos passamos. Mas eu quero hoje parar meu coração em pensar, e o inimigo, o diabo, o deixou. Sabe por que isso é importante? Quando se vence, que é o nosso maior desejo, e é o maior desejo do céu, que Jesus vença em nós, o inimigo nos deixa. E isso é tão importante. Há uma promessa na Bíblia dizendo que resistia ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistia ao diabo. E o que mais? O qual é o final do nosso provérbio? E o inimigo fugirá de nós. Deus, esse é o maior desejo de nossa vida. Eu vou orar hoje, para que pela graça e poder de Deus, Jesus vença em você. E então, o inimigo fuja de você. Que o Senhor Deus lhe abençoe e lhe fortaleça no dia de hoje. Vamos orar? Senhor Deus dos exércitos, em nome de Jesus, abençoe essas famílias que nos ouvem. Abençoa-nos, ó Pai, para que permitamos que Jesus vença em nós, como Ele venceu ali, naquele espaço, naquele momento da tentação. Em nome do Senhor Jesus, nós nos entregamos. Amém. Deus abençoe você. Amém.